Aqui vem o Boom Shakalaka! Simulação, um duelo entre as seleções históricas, 23 contra 32. E como que eu vou fazer essa simulação? Vai ser no videogame, que nem todo mundo faz? Não! Por quê? Porque eu não tenho videogame, na verdade eu tenho um Play 3, que está desinstalado há uns 5 anos, desde que eu me mudei para essa casa. Na verdade eu vou usar um site chamado What If Sports, que é um site feito justamente para isso, para simular jogos entre times históricos. Por exemplo, eu quero simular os Knicks de 87 contra o Indiana Pacers da ABA de 74. Eu posso? Sim, eu posso, porque lá tem todos os times históricos ano por ano. Eu já usei esse site uma vez, muito tempo atrás, quando eu montei uma seleção com todos os Williams da história da NBA versus todos os Johnson. E eu botei os Williams para jogar contra os Johnson. Vou deixar aqui em cima para quem quiser assistir. É um vídeo bem antigo, tem mais de 2 anos. Como funciona esse site What If Sports? Na tela principal dele, aqui é o What If Sports, na tela principal, é só ir em Sim Matchup, simulação de jogo, clicar em NBA. Quando vocês clicarem, vai abrir esta tela aqui. Dá para simular os duelos, que nem eu falei, entre todos os times da NBA e da ABA de todos os tempos. E dá para criar seus Dream Teams, que são times customizados. E foi isso que eu fiz. Como vocês podem ver aqui, eu criei o time dos camisas 23 e o time dos camisas 32. Eu montei os times com o elenco exatamente igual aos times que eu fiz nos vídeos. Com os mesmos 5 titulares e com os mesmos jogadores no banco. Nos meus vídeos, eu faço 8 jogadores no banco. E nesse site, eles deixam colocar apenas 7. Então, na seleção dos 23, eu tirei o Mark Aguirre. Que fazia sentido, porque ele fez a carreira inteira praticamente com o número 24. Ele só foi o número 23 temporariamente nos Pistons. Quando os Pistons foram campeões, eu tirei ele dos 23. E do time dos 32, eu tirei o Carl Anthony Towns por excesso de alas e pivôs. Porque já tem o Shaq, o Bill Walton, o Kevin McHale, o Blake Griffin, Karl Malone, enfim. Porque eu ia ter dificuldade de encaixar todo mundo no time e eu acabei tirando o Carl Anthony Towns. Então, aqui eu mostro a profundidade do elenco, o depth. Dá para colocar mais ou menos quantos minutos eu quero que cada jogador jogue em cada posição. Exemplo, armador do time 23. Calvin Murphy, que é o único armador point guard de ofício nesse time, joga 30 minutos. O Jordan joga 13 e o LeBron joga 5 minutos. Se você somar em cada posição, dá 48. Shooting guard, o Jordan joga 25, John Williamson 13 e Frank Ramsey 10, soma 48. Jordan, por exemplo, joga 25 de shooting guard e 13 de point guard, 38 minutos. O LeBron joga 26 de small forward, 5 de point guard e 4 de power forward. Isso dá 26 mais 5, 31, mais 4, 35 minutos. Se quiserem, pausem a tela para ver a distribuição dos minutos. Esse é o time 23 e vou mostrar o time 32 também. Magic, Johnson e Jason Kitt se revezam na armação. Richard Hamilton, Freddie Brown, Chen Elliott joga improvisado aquele shooting guard de 7 minutos. Small forward, power forward e center. Eu acho que o Leone, o Bill Walton, Kevin McKeown joga uns 5 minutinhos ali. Fui eu que criei. Ele dá uma sugestão de distribuição de minutos. Eu que dei uma adaptada para tornar tudo mais real. Mas os titulares, aqui vocês podem ver, são os 5 que eu coloquei em cada vídeo. Calvin Murphy, Jordan, LeBron, Draymond Greeny, Anthony Davis no número 23. Magic Johnson, Rip Hamilton, Julius Erving, Karl Malone e Shaquille O'Neal no número 32. Eu tenho que colocar um time como o home, o time de casa e o time que joga fora de casa. Eu coloquei aleatório aqui, acho que eu vou revezar cada jogo, eu faço o contrário. Eu vou fazer uma melhor de 7. Se der 4x3 para o time que jogou mais vezes em casa, eu dou uma chance e dou outro empatar até abrir 2 de vantagem. Porque eu não quero dar vantagem para ninguém, né? Por jogar em casa. Que nem no tênis, né? Aí até abrir 2 de vantagem. Se empatar em 4x4, 6x4 ou 17x15 ou 64x62. Nesse caso seria o vídeo mais longo da história do Bunchakalaka. Aqui no Options eu posso gerar um play-by-play, que é o jogo inteiro com a descrição do que aconteceu. Eu vou deixar marcado, mas eu nem vou olhar isso aqui porque seria muita enrolação de tempo. Então o primeiro jogo, o 32 joga em casa e o 23 joga fora. Vamos jogar. Play game. Abre uma tela pop-up. E o time camisa 32 jogando em casa venceu por 118 a 95. Podem ver aqui, ó. Home, que era o 32, ó. 118. E o convidado, que era o 23, o visitante, 95. Vamos ver aqui as estatísticas do jogo. Vamos para o time que venceu o jogo. Número 32. Magic Johnson acabou com 23 pontos, 4 rebotes e 4 assistências. Quem foi o cistinho? Foi ele mesmo, Magic Johnson. Julius Irving adicionou 17 pontos. O Freddie Brown foi o terceiro que mais pontuou com 13, chutando 6 de 7. Temos 12 pontos de Karl Malone. 6 pontos apenas de Shaquille O'Neal. 10 de Kevin McHale. Enfim, a minutagem de cada um. Magic Johnson, 30. Julius Irving, 29. Karl Malone, 26. Shaquille, 25. Sempre dá mais ou menos o que eu coloquei. Não dá exatamente aquilo. Mas dá para ver mais ou menos quantos minutos cada um joga. E vamos para o time 23. Michael Jordan foi o cistinho com 21. Obviamente os jogadores vão ficar com uma pontuação mais baixa do que eles fazem na vida real. Porque são jogadores que pontuam muito. Todos os jogadores do elenco pontuam muito, né? O que que temos aqui? Ninguém pegou 10 rebotes no jogo. Ninguém deu 10 assistências. Não tivemos nenhum double-double. Podemos jogar. Lebron contribuiu com 14 pontos, 8 rebotes e 4 assistências. 1 a 0 para o time 32. Vamos para o segundo jogo. Agora eu vou inverter. É aqui que inverte? Vamos para o segundo jogo. Agora 23 joga em casa. A série está 1 a 0 para o time 32. Vamos jogar. Simular, simular, simular. Vitória do camisa. 23 em casa. 118 a 105. Série igualada em 1 a 1. Vamos ver rapidamente o cestinho, se não se enrolar muito. Julius Irving, 20 pontos e 9 rebotes. Foi o cestinho do número 32. E no número 23 temos um triple-double de Lebron James. 23 pontos, 14 rebotes e 11 assistências em 35 minutos. No jogo que o número 23 empatou a série, Lebron James conseguiu um triple-double. Foi o cestinho, o reboteiro e o assistente do jogo. Michael Jordan, 20 pontos, chutando 8 de 15. 1 a 1. Vamos inverter de novo. 32 joga em casa. Série empatada em 1 a 1. Invertido. Vamos jogar. Simulando. O visitante venceu. Os camisa 23 venceram fora de casa. 105 a 96. Olha o Anthony Davis aqui. 16 pontos e 16 rebotes. 5 assistências em 28 minutos. O Jordan fez 18 pontos. Lebron e Draymond Green, 17. 22 para Calvin Murphy, que foi o cestinho do time 23. Calvin Murphy era um armador do Rockets nos anos 70, que está no Hall da Fama e tudo mais. E no número 32 tivemos 14 pontos, 13 rebotes, 7 assistências e 3 tocos de Julius Erwin. 17 pontos e 9 rebotes de Chrome Alone, que não foram o suficiente para o time vencer em casa. Então, camisa 23. Os camisas 23 abrem 2 a 1 na série. Vamos inverter novamente. Joga o camisa 23 para casa de novo e jogar. E o visitante vence. Os camisas 32 vencem e empatam a série. 109 a 108 fora de casa. Vamos ver os números. Melhores performances. 22 pontos e 10 rebotes de Chrome Alone, um double-double. Magic Johnson apenas 8 pontos, mas não foram necessários para a vitória 109 a 98. Pelos 23 que perderam em casa. 23 pontos de Anthony Davis, o sextinho do time. Lebron 17 e Jordan 16. 2 a 2 a série. 2 a 2, vamos inverter. Camisas 32, vamos jogar em casa. Eu acho que vai ter jogo 7, né? Isso significa que eu vou ter que continuar para não dar vantagem para que eu jogou mais vezes em casa. Porque o algoritmo ajuda, beneficia quem joga em casa também. Vamos lá. Jogo 5. Camisa 32 vence em casa 130 a 121. Agora parece um jogo moderno. Esse é o que é o placar de jogo atual. 130 a 121 para o camisa 32, que abre 3 a 2 na série. Vamos ver aqui o time vencedor, camisa 32. 30 pontos e 12 rebotes de Chrome Alone. Magic Johnson 17 pontos, 8 rebotes, 8 assistências. Quem mais se destacou? Normalmente são os mesmos jogadores que se destacam mais, né? Shaquille O'Neal aqui 17 pontos e 8 rebotes, chutando 8 de 13. Olha o time do 32, chutou 55% de futebol, 60% de 3 pontos, na verdade só 3 de 5. E o camisa 23, o sextinho foi 23 pontos, Anthony Davis mais uma vez. Olha o Lou Hudson, jogador do Atlanta Hawks, nas décadas de 60 e 70, 15 pontos em 11 minutos, vindo do banco de reservas. 3 a 2 para os camisa 32, o que significa que, se eles vencerem esse próximo jogo, eles vencem por 4 a 2 na série, com cada time jogando 3 jogos em sua casa. Então se os 32 vencerem fora de casa, agora o jogo 6, eles são os vencedores do Cinturão dos Números. Que eu acabei de inventar agora esse número. Cinturão dos Números. E o visitante vence. Camisa 32 vence por 108 a 98. E os camisa 32 são os vencedores do duelo entre os números de camiseta. Duelo histórico entre 32 e 23. Vamos ver como foi este quarto quarto. Este quarto jogo. Não, esta quarta vitória. Este sexto jogo. 16 pontos para Julius Erwin, né? Lembrando que esse é o Julius Erwin do New York Nets. Porque no Sixers ele usava o número 5. Temos 16 pontos de Cromallon. Magic Johnson 11 pontos e 10 assistências. Um double-double. Shaquille O'Neal 11 pontos e 10 rebotes. Um double-double também. E os camisa 23 que foram derrotados nessa série. 24 pontos de Michael Jordan. 18 de LeBron e de Anthony Davis. Draymond Green 4 pontos. 4 rebotes e 6 assistências. O time chutou 3 de 14 para 3 pontos. Um péssimo aproveitamento. Embora o time 32 não tenha acertado nenhuma de 3. Enfim, este é o site What If Sports. Esse foi o duelo entre os camisa 32 e os camisa 23. A série acabou 4 a 2 para os camisa 32. Ledrados por Magic Johnson, Shaquille O'Neal, Cromallon, Julius Erwin. Parabéns para os camisa 32. E agora, antes de acabar o vídeo, eu quero anunciar que um dos meus próximos vídeos vai ser a seleção do número 13. Parece que não é um número muito utilizado na NBA. Mas tem Steve Nash. Mas tem James Harden. E tem simplesmente Will Chamberlain, dentre vários outros. Então eu vou fazer a seleção dos camisa 13. E depois de pronta, futuramente, eu faço o cinturão dos números, que nem eu falei. O vencedor, que é o número 32, contra os camisa 13. E vamos ver quem ganha. Se os 13 roubam o cinturão do 32, ou se os 32 mantém o cinturão dos números. Então é isso. Espero que tenha sido divertido, curioso esse vídeo. Quem gosta de fazer essas simulações, pode entrar lá no What If Sports. Cria um cadastro e dá para ficar brincando de simulações. Valeu? Um grande abraço para vocês que me acompanharam aqui mais uma vez. e nos vemos no próximo vídeo aqui no Buncho Galaxy. Até lá.